Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Um Momento de Leveza. Hoje trago a oração do perdão. Elevo meu pensamento agora ao Criador do Universo. Faça o sinal da cruz, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Com o sentimento de perdão, perdoa agora aqueles que me geraram dificuldades e me causaram grandes problemas. Ó Deus, facilita o meu pensar e o meu sentir com a oração para perdoar a todos e a mim mesma. Pela misericórdia divina, pode em mim agora, tudo o que eu possa estar alimentando de raiva, revolta, rancor, vingança, me liberta, me liberta, me liberta. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Faz vibrar agora em mim a onda do perdão, em meu benefício e no benefício de todos que me causaram mal. Deus, através dessa oração, cria ondas vibracionais de perdão. Eu perdoo a tudo e a todos. Eu recebo o perdão na mesma medida em que perdoo. Ó Deus, mantém diariamente o equilíbrio emocional em qualquer dimensão e circunstância da minha vida. A tua sabedoria, ó Deus, me inspira a perdoar e ser perdoado e proceder a cada instante de minha vida no perdão. Obrigado, Deus, por manter o perdão e que eu possa seguir tranquilamente o meu caminho. Deus tem a solução divina para tudo e para todos. Deus mantém você seguro pela fé na oração que permite o perdão. Você fazendo a oração, certamente, estás seguindo o exemplo de Jesus Cristo, agindo com brandura e perdão. Obrigado, obrigado, obrigado.